o que foi amigo desconheço de algum lugar para você ficar me olhando desse jeito oxi tá maluca vai continuar me olhando desse jeito dessa forma eu não conheço rapaz deixa eu comer minha comida agora 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 doendo muito desculpa 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 foi mal é vamos rir vamos rir amor amor e aí amigão tá tirando o sossego deixa a gente como é que eu vou comer desse jeito com alguém me olhando então amigão eu já falei pra você cara o que foi amigão eu não tô entendendo coisa que eu não bater nele tá debilitado aqui meu amor desculpa aí amigão desculpa aí amigão desculpa foi desceição cara desculpa mesmo amigão desculpa amigão tudo foco desculpa desculpa a moçaShow é nada e se na hora de comer eu tenho paz o amor doendo muito ainda Ai, nossa, será que isso vai ajudar? Nossa, o sertão, desculpa, moço.